Não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Ele veio, o seu homem, somente dele, mas ninguém Ó Deus, seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se Ele é, continua sendo Deus Se a doença não é, Ele é Deus Se curar o povo, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não é, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é A do que houver, sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é A do que houver, sempre será Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se ferrar, continua sendo Deus Se a doença não é, Ele é Deus Se curar o povo, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não é, continua sendo Deus Se a vem Se a gente Tchau, tchau.